Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Massa Chef e a receita de hoje é um recheio top feito com queijo provolone e fungo chileno que eu já deixei ele já triturado e refoguei com caldo de carne e orégano e já deixei aqui prontinha a pasta para adiantar para fazer o recheio eu cortei assim em rodelas e agora vou cortar em cubos vou pegar dois em dois e esse recheio gente você pode usar para qualquer tipo de massa tá um recheio muito gostoso eu estou usando aqui o fungo chileno mas você também pode usar é o fungo pocine é um pouquinho mais caro mas com fogo chileno fica muito bom e esse recheio você pode fazer com a casca e tudo com a casca defumada fica muito bom e é um recheio muito simples de fazer pessoal aqui eu tenho um copo do processador vou colocar todo meu queijo provolone no processador e se acaso você não tiver um processador em casa você pode fazer no ralador tá você pode ralar o queijo todinho bem fininho depois misturar a pasta do fungo e temperar do jeito que vou mostrar aqui para vocês eu vou pegar aqui duas colheres bem cheia de fungo que é o suficiente e essa quantidade dá certinho para ele não passar o limite do processador e agora é só triturar para ficar ainda mais gostoso eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite uma pitadinha de pimenta preta e depois de pronto ele fica assim ó uma pasta que você pode usar para rechear qualquer tipo de massa ravioli capelete é canelone para fazer rondele também é muito bom até para panqueca fica muito gostoso e o que é 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 a ning que. e no outro, com o que é o que é o que é a nossa importância aqui no colo, e o que é o que é o que é o que é o que ele quer aukan e o que é ofrego mais aqui na vida, aqui na importa o que é o que é o que é isso que é o que é o que é o que é o que é a canela muito gostoso tá pessoal então meus amigos esse foi o vídeo de hoje uma receita muito simples de fazer uma receita de recheio de fungo chileno com quede provolone e eu espero muito que vocês tenham gostado e se gostou não esqueça de deixar seu like se você não ficou inscrito, se inscreva aqui no canal e seja bem-vindo, que eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu, tchau